O volume de chuvas registrado em Salvador nas últimas 24 horas foi de 173,2 milímetros, fazendo do período o mais chuvoso do ano. Fala Cajazeiras, está aqui meu amigo, nas ruas, acompanhando todos os prejuízos causados pela chuva. Somente nas últimas 24 horas, na região de Cajazeiras, a Codesal registrou o volume de 113,2 milímetros. Em toda a região de Cajazeiras foram registrados 13 ocorrências, entre elas, nós destacamos aqui nove deslizamentos de terra. Estamos sim, desde ontem, acompanhando as chuvas, as fortes chuvas que atingiram a nossa cidade. Tínhamos uma expectativa de 175 milímetros para o mês e já tivemos aqui em Cajazeiras um volume de 113 milímetros de chuva, conforme a Codesal nos informou. Tivemos 13 ligações para o 199, onde delas nove foram ligações referentes a possíveis deslizamentos de terra. E a daqui, do Parque Civil Leal especificamente, nós viemos por conta do ocorrido na última chuva, que foi o problema com o pontilhão que tínhamos aqui, mas viemos ver justamente para ver se com essas chuvas tivemos alguma intercorrência, graças a Deus, tudo sob controle. No caso de qualquer suspeita, de qualquer risco, entra-se em contato com o 199, com a Codesal, para que realmente a gente saiba do que está ocorrendo e mande o engenheiro para poder fazer essa vistoria. Os moradores do Parque Civil Leal reclamam ainda de um poste que está correndo risco de cair dentro do canal. A redação do Fala Cajazeiras procurou contato com a assessoria da Coelba, que informou que uma equipe seria enviada ao local. Salvador registrou nas últimas 24 horas o total médio de 99,6 milímetros de chuva. Isso representa 56,9% de todo o previsto para o mês de julho. A previsão é que tenha chuva em Salvador até a próxima quinta-feira, dia 11. O Fala Cajazeiras segue acompanhando tudo o que acontece aqui em Cajazeiras e região. Fique com a gente, mande no WhatsApp, aí anote o número 7188097991. É o Fala Cajazeiras. A gente mostra, todo mundo vê.